Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma moeda que muita gente está encontrando aí no troco e perguntando qual é o real valor dessa moeda do Beija-Flor, que é a moeda comemorativa dos 25 anos do Plano Real. A moedinha do ano de 2019, muita gente está encontrando essa moeda no troco, vendo que é uma moeda diferenciada com o Beija-Flor e ficam as perguntas, quanto é que essa moeda de fato vale, o que pode fazer essa moeda valorizar ou desvalorizar e assim por diante. Bom, vamos lá. Existem algumas condições físicas para que essa moeda tenha valores bem significativos que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Antes, eu preciso mostrar alguns materiais que condicionam essa moeda a ter valores bem significativos também, tá bom? Que não necessariamente é a moeda propriamente dita, mas o material pelo qual ela é condicionada. Por exemplo, temos o sachê, esse saquinho lacrado que você pega no banco, né? Ou pelo menos pegava na época do lançamento, já está sendo comercializado aí de R$450 a R$600, exatamente. Vai depender muito de como esse sachê foi condicionado, se ele está fechado a vácuo, se ele está condicionado, lacrado perfeitamente e assim por diante, tá bom? Então, temos também o folder do Beija-Flor, esse folder foi produzido em uma edição limitadíssima pela Numismática Completei. Material esse que está sendo comercializado hoje tranquilamente de R$480 a R$600, dependendo também do estado de conservação no qual o folder foi preservado, né? E também temos outros folders como o da Império Real Numismática, que está sendo comercializado de R$40 a R$80, dependendo muito de como ele foi condicionado também. A numeração dele também conta muito, né? Quanto menor a numeração, ou seja, as primeiras edições são sempre mais valiosas. Temos também alguns blistens que foram produzidos aí por terceiros, tem vários modelos no mercado, também são bem significativos porque a maioria foram produzidas em tiragens limitadíssimas, tá? Então, são materiais que fazem essa peça ser valiosa e não propriamente dito a moeda em si, tá bom? Porém, porém, muita atenção, existem sim algumas condições físicas pelas quais essas moedas são extremamente valiosas, que eu estou falando de erros, exatamente. Erros ou defeitos e alguns já são catalogados aí, né? Vieram no catálogo de erros do Edil Gomes, tá bom? Um erro catalogado bem significativo é o núcleo cortado, tá? A moeda bimetálica, nossa moeda de um real bimetálica, ela é composta por duas partes, o núcleo e o anel, certo? O núcleo é a parte cinza, falando de uma forma bem simples para que todos possam entender, e o anel é a parte dourada, tá bom? Então, existe uma catalogada aí com o núcleo é cortado, ou seja, parte do núcleo está cortado, faltando, né? Um fim de núcleo aí na chapa, valendo 250 reais, dependendo, é claro, do estado de conservação, né? Se ela for uma flor de cunho, pode até valer mais do que isso, né? Uma já circulada, você pode encontrar por preços menores, tá? Existem outros tipos de defeitos também, que é o reverso invertido, tá? O reverso invertido, para quem não sabe, é aquela qual o reverso, ou seja, a parte do valor facial, ou seja, o número 1, fica de cabeça para baixo, nesse mesmo giro que eu acabei de fazer, ou ele fica deitado na horizontal, tanto para a direita como para a esquerda, tá? Para exemplificar para vocês aqui, eu vou trazer uma moeda da Efígia da República, Então imagine que no lugar da Efígia da República tem o beija-flor, se você girar a moeda aqui, ó, o 1 tiver deitado na horizontal para a esquerda, tá? Ele deveria ficar em pé, né? Quando você faz o giro, ele fica em pé, porém, se ele ficar assim, ó, deitado na horizontal, ou para a direita, ou para a esquerda, é um reverso horizontal, valendo aí 350, 400 reais, tranquilamente, tá? Olha, esse aqui é um reverso para a direita, tá? Então é só você trocar aí, a Efígia da República, imagine que é um beija-flor, é o mesmo tipo de defeito se você encontrar na moedinha do beija-flor, tá bom? E o outro erro é o reverso invertido, né? Quando você gira, o número 1 fica de cabeça para baixo, ou seja, o reverso fica de cabeça para baixo, tá? O reverso na moeda é a parte do valor facial, beleza? Então se a moedinha do beija-flor que você encontrar tiver algum desses 3 defeitos, né, desses 4 defeitos, né, contando aí também o núcleo cortado, ou alguma duplicação, né, no design, essas moedas são muito, muito bem cotadas, tá? 350 a 500 reais são valores bem significativos, né? Se você colocar 1 real na poupança, para ele te render aí 400 reais vai levar alguns anos, tá? Então são valores bem significativos, tá bom? Então a moedinha do beija-flor, ela pode sim ter valores bem significativos, vale a pena ficar atentos aí quando você encontrar uma moedinha dessa, beleza? Fica ligado! Se você gostou das informações do vídeo, deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu lançar vídeo, você será notificado. Então ativa o sininho aí, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo!